Pessoal, fala pra vocês o resultado, que aliás foi muito positivo da votação da lei de direitos orçamentários. A primeira grande vitória foi ter minha emenda acatada pelo deputado Cacá Leão, relator da LDO. Uma citação também importante ao deputado Kim Kataguiri, que se utilizou do diálogo, da discussão, do regimento, pra nos convencer a fazer essa modificação que a gente faz agora nesse relatório. Enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais, agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa, ou até sem entender o que a gente havia colocado no texto, o deputado Kim desde o primeiro momento nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar. Pra impedir o aumento do fundão eleitoral, que iria pra 3.7, depois o governo Bolsonaro mandou uma proposta de 2.5, e a gente bateu o pé, negociou, conversou com os líderes e falou, não, é 1.7, eu pessoalmente tenho um projeto tramitando já, inclusive, e já com o relator pra acabar com o fundo eleitoral e fundo partidário, sou absolutamente contrário a qualquer tipo de financiamento público pra atividade política, mas de todo modo, enquanto não caminha, na lei de direitos orçamentários nós conseguimos essa vitória importante pro país, que é barrar o aumento do fundo eleitoral. Mas não foi só de reação que nós trabalhamos aqui com o nosso mandato, com as emendas à lei de direitos orçamentários. Nós também conseguimos ter uma emenda acatada pra fortalecer as instituições de segurança pública do nosso país, com foco na modernização, ou seja, investir em equipamentos de tecnologia, investir em inteligência, pra que a gente consiga ter mais instrumentos, principalmente as polícias que fazem investigação, pra que elas consigam ter mais instrumentos pra investigar, pra elucidar os crimes que hoje, infelizmente, na maior parte das vezes, não são elucidados. Também tive uma emenda acatada pra gente ter um apoio à infraestrutura da educação básica, então a construção de escolas, você ter saneamento dentro dessas escolas, você ter equipamentos dentro dessas escolas, o foco tem de ser a educação básica, o Brasil já gasta muito com o ensino superior, é pouco eficiente nesse gasto, e todo o país que se desenvolveu por meio da educação começou com a educação básica, que é o lógico, você começa a construir uma casa pelo alicerce, e não pelo telhado, porque aí começa a cair um monte de telha na sua cabeça, é exatamente o que acontece agora com o Brasil, investindo muito no ensino superior e muito pouco no ensino básico. O ensino básico, pra pobres ou muito pobres, classe média baixa, completamente largado, eu estudei, tive, aliás, o privilégio de estudar numa escola pública no ensino médio, mas era uma boa escola pública, tinha um vestibulinho, tinha um processo seletivo, e etc., e tinha mais recursos do que as outras escolas públicas do ensino médio, e justamente pra garantir que mais pessoas tenham acesso a isso, focar no ensino básico, e essa emenda foi acatada. Outro ponto, prioridade no orçamento pra grandes obras, em vez das pequenas eleitoreiras ali, que você vai lá, põe a faixa, e no final das contas não serve pra nada, ou só serviu pra eleger um prefeito, pra eleger um deputado. Não, foca o longo prazo em obras que vão ter impacto, ou mesmo vão ser finalizadas, ou mesmo vão gerar emprego até daqui a 30, 60, 90 anos, pensar a longuíssimo prazo, que é isso que precisa ser estruturado. Como o ministro Tarciso já disse recentemente na Comissão de Meio Ambiente, o Brasil não pode ser reinventado a cada quatro anos, né? Começa um projeto, aí vem um novo governo, aí acaba com tudo e não continua nada. Tem que continuar, tem que ter plano de longo prazo, tem que ter pensamento de país desenvolvido. É projeto de país, não é projeto de partido político, não é projeto de poder. Outro ponto, apoio ao desenvolvimento do ensino na educação básica. Então, qualificação de professores. Infelizmente, a gente ainda tem uma deficiência muito grande, os nossos profissionais de educação muitas vezes não têm acesso a uma qualificação de qualidade, muitas vezes não conseguem estudar os métodos e os conteúdos mais modernos que estão sendo utilizados no mundo inteiro, as experiências mundiais não conseguem ser transmitidas para os nossos profissionais, o que também influencia diretamente na sala de aula. A gente precisa investir no aluno e investir diretamente no aluno. Não existe maneira mais direta do que qualificar o professor, que é o que se faz nos países envolvidos também. Não é ficar gastando dinheiro com grandes obras ou reinventando a roda, não. É foco nas pessoas, foco no professor. E a última emenda que foi acatada foi a do pente fino para benefícios tributários, financeiros ou creditícios. Ou seja, tem um monte de renúncia fiscal de determinados setores, até investigações envolvendo medidas provisórias que teriam sido vendidas pelo governo Lula para beneficiar determinados setores, sem essa história de ficar beneficiando o empresário A ou o empresariado B. Aliás, isso é bastante claro a gente enfatizar. Falam que a gente é a favor de banco, a favor de empresário, não sei o quê, o liberalismo é coisa de rico, de capitalista, mas o ponto é que nós não somos a favor de empresariado, nós somos a favor do livre mercado. Tem empresários, você tem empresários corruptos, tem empresário honesto, e é justamente para acabar com os subsídios de empresários corruptos que não pensam na sua eficiência, que não pensam no menor preço, na maior qualidade, mas só pensam em fazer lobby aqui no Congresso Nacional. É justamente com esse tipo de empresário que a gente quer acabar para fazer com que o empresário honesto, que quer gerar emprego, que quer gerar renda, que quer gerar um bom produto, esse sim vença no mercado. Então, esse foi o resultado do nosso trabalho na Lei de Diretrizes Orçamentares. Continue acompanhando. Muito obrigado pelo apoio de vocês. não fosse a pressão, não fosse a campanha que a gente fez para que essas emendas fossem acatadas, principalmente em relação ao fundo eleitoral, a gente não conseguiria ter tido essa vitória para o país aqui no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto